Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou advogado atuante na área cível, sou professor, coordenador e escritor de diversos livros. Estou aqui com um projeto que é o ponto de partida para ajudar você, advogado iniciante. Sabe por quê? Porque a verdade é uma só, o professor sempre teve isso na cabeça, eu acho que a graduação não nos forma um advogado, não, você sabe que não. Não dá condições a gente passar em concurso, nem na OB e muito menos advogar. Então eu tinha isso como projeto de vida, eu falei no momento certo, quando eu pudesse fazer isso financeiramente, eu teria condições de fazer isso, eu iria fazer isso que estou fazendo aqui, tá? A promessa é um objetivo de vida, eu quero ajudar você. Então é um ponto de partida aqui, para você se achar. Infelizmente nós não temos isso, né? Deveria ter um curso, baita de um curso, ponto de partida, fornecido pela OB, deveríamos ter modelos de peça, nós não temos, né? É a realidade. Então fique atento aqui, nós vamos ter aqui várias dicas importantes e inclusive acesse o link aqui que você terá acesso a mais de 50 modelos de peças e também mais de 50 modelos de contratos, inclusive de honorários, tá? Está tudo à sua disposição, não quero nada, estou em caráter informativo como professor aqui, tá bom? Quero ajudar você. Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho aqui então, de forma objetiva, didática, como advogar no direito de família. Então, presta atenção aqui. Quando eu falo em direito de família, vale a pena lembrar que o direito de família é um ramo que você precisa ter um perfil chamado perfil de paciência. Por quê, professor? Porque o direito de família é muito dinâmico, existe uma cobrança muito grande. verdade, verdade. Se você faz uma ação de alimentos, talvez aquela mãe, aquele pai que precisa receber alimentos para sustentar teu filho vai ficar te cobrando, né? E aí, sai ou não sai esses alimentos? Então, tudo no direito de família é moroso, é demorado. Então você precisa sim ter paciência para lidar com o cliente, você precisa... E a paciência é para não deixar ele mais ansioso. Se você é advogado e você não consegue explicar para o seu cliente, você não tem condições de advogar nessa área. Tem que ter paciência, cuidado, controlar a ansiedade e ajudar o seu cliente a controlar a ansiedade também, tá bom? Muito importante isso. Vale a pena dominar processo civil, porque você dominando processo civil, você vai ajudar o seu cliente. Você tem que entender quais são as liminares, as chamadas tutelas provisórias. O advogado que atua no direito de família e não sabe trabalhar com tutela provisória vai ter dificuldade, hein? Tutela provisória nós temos sim. A medida cautelar e a tutela antecipada. E nós temos que saber utilizar isso. Muitas vezes a busca e apreensão de um menor, muitas vezes a antecipação de uma pensão alimentícia ou até mesmo a antecipação do divórcio. Quantos advogados atuam no direito de família nas suas primeiras ações? Normalmente é a primeira ação. Ou é trabalhista ou é direito de família do advogado iniciante. E ele pede o divórcio, mas não pede a antecipação do divórcio. O advogado tem que pedir antecipação do divórcio, por mais que tenha uma briga de partilha de bens. Porque aí o seu cliente fica contente, ele já se divorciou, parte já resolveu. Isso é uma vitória, é muito importante. Tem que dominar, além das tutelas provisórias, que é a tutela antecipada, o próprio pedido antecipado e a medida cautelar, que é a proteção ao pedido. Tem que dominar esses conceitos e tem que dominar também os conceitos de valor da causa, dos reis 292, justiça gratuita, né? Então tem que dominar esses conceitos para saber quando vai pedir justiça gratuita ou não. Mesmo porque, dependendo do ganho que o seu cliente tenha ou o patrimônio que ele tenha, não dá para pedir justiça gratuita, não tem lógica. Muito advogado, início de carreira, pede justiça gratuita para todo mundo. Está errado, hein? É uma relação de confiança. Você está vendo que o seu cliente é um empresário, comerciante, ou ainda ele é um servidor, né, CLT, bem-sucedido, segundo a média, como que você vai pedir justiça gratuita? Cuidado com isso. Você está induzindo ele a erro. Então presta atenção nisso. Segundo passo, depois de ter paciência, né, depois de saber levar o cliente, saber explicar para o seu cliente, nunca mentir para ele, dominar as tutelas de urgência. É importante também, quando você for fazer ação para o seu cliente no direito de família, contrato de honorários escrito, sempre escrito. E nunca prometa nada, seja verdadeiro, seja sincero. O bom profissional, ele é verdadeiro, ele é sincero, porque ele não quer captar cliente, ele quer ajudar o seu cliente. Então cuidado com isso, tá? Faz a diferença sempre, ser verdadeiro. Cuidado, no direito de família, você tem que explicar para o seu cliente que normalmente nós vamos ter audiência. Sim, vamos ter audiência. No direito de família, em poucas situações, nós não temos audiência. Na maioria delas, nós temos audiência. Se você pegar a ação de divórcio, seja o divórcio direto, conforme a emenda constitucional 66-2010, ou seja o divórcio litigioso, divórcio direto, lembrando que pode ser consensual e pode ser litigioso, né, então só para lembrar. O que é o divórcio direto para ficar didático aqui? A emenda constitucional 66-2010 permite que seja feito o divórcio direto. Eu não preciso mais fazer a separação para depois fazer o divórcio. Posso fazer o divórcio direto. E esse divórcio pode ser direto, consensual, não tem briga, ou litigioso, ok? Quando eu falo do divórcio, no consensual, se os dois assinaram a procuração para o mesmo advogado, inclusive a peça, outra dica que eu dou, hein, divórcio consensual, voluntário, não tem briga, excelente, o melhor de todos, né, para todo mundo, para o judiciário, para as partes, é importante sim que os requerentes, não tem réu, assinem a petição. É muito importante. Não só a procuração, normalmente para um advogado só, mas também assinem a peça em conjunto com o advogado. Isso é importante porque a maioria dos juízes no nosso país solicitam isso em despachos. Então, para evitar um futuro despacho desnecessário, se o seu cliente, ele, ela, ele, ele, né, resolução 175 do Conselho Nacional de Justiça, permite o casamento de pessoas do mesmo sexo, ou seja, o seu cliente também tem que assinar. Então, acorda e assina, assina com ele, assina com o advogado. Os seus clientes vão assinar a peça, isso é muito importante, tá? Isso no consensual que eu estou falando, isso agiliza, isso ajuda muito. Quando é litigioso, nós vamos ter audiência. No consensual, não. Tá certo que o Brasil é muito grande, alguns juízes entendem a necessidade de marcar uma audiência só para dar o divórcio ali na hora, quando não tem partilha de bens. Então, claro que o direito é muito dinâmico, depende de cada estado para estado. Mas fato é que você fazer o seu cliente assinar a peça, isso ajuda muito, isso contribui para a celeridade do fim, para resolver que é o que ele quer. No processo litigioso, aquele que tem briga, fique atento, por quê? Esse nós vamos ter pelo menos duas audiências. A primeira audiência é a chamada audiência de conciliação, conciliação e mediação. Em regra, volta a falar, o direito é muito dinâmico, muda muito de um estado para o outro. A segunda audiência, normalmente, é a instrução e julgamento. Também é uma audiência que você pode levar testemunhas, você pode fazer o depoimento pessoal. Hoje, o divórcio direto não precisa mais testemunhas para se divorciar. Testemunhas só quando tem discussões em relação à partilha de bens, tá? Qual que é a vantagem do divórcio direto? Já resolve, não precisa fazer a separação para fazer o divórcio direto. Qual que é a vantagem do divórcio consensual, de jurisdição voluntária? Não tem briga, muito mais célebre. Qual que é a desvantagem do divórcio litigioso, contencioso? Tem briga, infernal, tem audiência, pode ser que marque duas audiências de conciliação? Então, dor de cabeça, né? Então, é importante falar. No direito de família, não tem só o divórcio. Tem a união estável. A união estável, você pode pedir a declaração, o reconhecimento da união estável, quando o casal possui os requisitos, entre esses requisitos, o relacionamento público e duradouro. E também pode pedir a dissolução. No casamento, eu faço o divórcio. Na união estável, eu faço a dissolução. Também posso pedir a partilha de bens em ambos, tanto no divórcio como na união estável, na dissolução da união estável. Quando eu falo de alimentos, é sim a ação mais utilizada do direito de família. Lembra você que os alimentos devem ser feitos pedidos com lógica, respeitando o binômio necessidade e possibilidade. Necessidade da criança ou adolescente e possibilidade de quem paga. Possibilidade de quem paga, ou do pai ou da mãe. Então, a possibilidade de ganho. Lembra você também que o valor deve ser solicitado com base no salário mínimo, sempre quando o réu dessa ação, aquele que tem a obrigação de prestar alimentos, não é registrado, não é CLT, não tem um ganho fixo, não é aposentado, não é servidor. Então, é com base no salário mínimo. Já aquele que tem um ganho fixo, garantido, servidor, CLT, o ideal é que seja uma porcentagem, 20, 30, 40, depende do caso, tá? Tem que provar. Binômio, necessidade e possibilidade. Volto a falar, hein? Ação de exoneração é a ação que acaba com a obrigação de prestar alimentos. Não existe nada automático, hein? Você que é advogado de direito de família não pode sair falando essa bobagem, hein? Sai espalhando por aí. Aos 18 anos não preciso mais, professor. Eu já falei pro meu cliente, não precisa mais pagar alimentos. Aonde você escutou, onde você viu isso? Aos 18, aos 30, aos 40, não tem idade mínima. Tem que pedir o quê, nesse caso? A exoneração de alimentos. Então, se liga nisso, não vai ficar passando informação besta, hein? Ah, dos 18 anos não precisa mais automático. Aos 21 ou aos 24 se faz faculdade. Isso não existe, tá? Para com isso. E também não tem teto, hein? Alimentos o máximo é 30%. Onde você viu isso? Onde tá escrito isso? Para com isso. Para de falar bobagem. Isso é boato bobo, hein? Então, cuidado com isso, tá? Vamos lá. Outra situação importante aqui do direito de família, sim, é a visita, hein? Visita é o direito dos pais, do pai ou da mãe e dos avós. Quando existe o impedimento por alguém, pela mãe ou pelo pai, de deixar o outro pai ou os avós ou os tios visitarem a criança ou adolescente, cabe a ação por quem tem esse direito prejudicado. Lembrando que esse direito é prejudicado por parte dos avós, aquele que realmente não consegue visitar, mas também é o direito da criança e do adolescente. Pode brigar aí para conseguir, vai conseguir com facilidade, em caráter de eliminar, salvo exceções, a visita ao filho, à filha, com facilidade, porque é direito do menor, da criança, do adolescente, e é direito do pai ou da mãe ou dos avós, tá? Nome da ação, ação de regulamentação de visita. Não confunda ação e regulamentação de visita com ação de guarda. É outra coisa. Leis diferentes, hein? Guarda, eu estou falando de uma ação específica. Guarda, lembra você que a guarda pode ser unilateral ou compartilhada. No Brasil só tem duas guardas. Para de falar que guarda alternada existe. Não existe não, hein? Guarda unilateral e guarda chamada guarda compartilhada. Guarda unilateral é só minha. A mãe não tem a guarda. A responsabilidade é só minha. Ou vice-versa. Guarda compartilhada é a responsabilidade dos dois. Para ficar didático, para você explicar para o seu cliente, guarda é responsabilidade. A guarda unilateral não existe no Brasil. Então, não me fala isso, hein? Tem muito advogado que vira para o cliente e fala, olha, a criança pode ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe, a guarda dos dois alternada. Isso não existe, tá? Nós temos diversos doutrinadores que explicam por que não tem que ter essa guarda no Brasil. Por quê? Porque faz mal para a criança. Ela tem que ter o consenso de casa. Ela precisa entender o que é casa. Por mais que a guarda seja compartilhada, a criança jamais vai morar com os dois. A criança vai morar ou com o pai ou com a mãe. Porque o pai ou a mãe vai ser o guardião. Então, não confunda as coisas. A guarda é compartilhada porque a responsabilidade é dos dois. Mas apenas um dos dois é o guardião, tá? Então, não fala essa bobagem não para o cliente, hein? Olha, fique tranquilo. Eu vou conseguir a guarda compartilhada, ela vai morar 15 dias com você, 15 dias com a mãe ou 15 dias com o pai. Para, isso não existe, hein? Isso daí existe no direito americano. No Brasil, pode até existir, mas por baixo dos panos. É ilegal. O Ministério Público ou o Poder Judiciário jamais iria autorizar, salvo uma grande exceção. Então, cuidado com isso, tá? Uma bobagem você falar isso. Fique atento. Então, vale a pena. No direito de família, além das ações de alimentos, entre a ação de alimentos, as conexas, exoneração, execução e também revisional, para aumentar ou diminuir o valor da pensão alimentícia, além do divórcio que nós falamos aqui, também falamos aqui da união estável e a dissolução, da guarda, visita, né? A diferença, quem é o guardião. Nós falamos aqui da linha geral. Mas existem as ações novas. Então, se liga aí, você que é advogado de direito de família e você quer fazer essas ações novas, porque o outro não faz. Nós temos a chamada ação, ação declaração de sócio-afetividade ou afetividade. Sabe o que quer dizer essa ação? Fala, professor. Falo. Essa ação é a ação do amor, hein? Não chora aí, não, hein? Por que a ação do amor? Porque não existe um vínculo sanguíneo, mas existe um vínculo de amor. Então, eu posso, aquela criança não sai da minha casa, eu posso fazer uma ação para virar o pai dessa criança, a mãe dessa criança, através de uma ação declaratória, sócio-afetividade. O poder judiciário vai bater na mesa e vai declarar a sócio-afetividade ou afetividade, tanto faz, muda muito o nome de um estado para o outro. E com essa declaração, eu consigo ter efeitos sucessórios. O primeiro efeito é gerado no registro, né? A criança passa a ter dois pais ou duas mães. Isso é possível. Por isso, na certidão de nascimento, normalmente, a partir de um tempo, já aparece como filiação, dois pais, duas mães. Então, uma ação nova é interessante, hein? Outra ação nova também que aparece para nós é a chamada ação de alienação parental, ou indenização de alienação parental. A alienação parental pode ser utilizada como uma tese para inverter, para trocar a guarda, de compartilhada para a unilateral, ou eu conseguir ser o guardião do meu filho, da minha filha. É uma ação que serve para isso, dentro de uma mudança de guarda. Mas existe a ação de indenização de alienação parental. Essa ação de indenização de alienação parental pode até a criança ou adolescente propor em face do pai ou da mãe em virtude de ofensas que foram praticadas no passado. Então, aquela criança, aquele adolescente que percebe que o pai induziu a erro, ou a mãe, pode fazer uma ação contra o pai. E tem, tá? Então, também, tema importante e relevante. Outra novidade do direito de família é o uso capião de abandono de lar ou familiar. Hoje, a companheira que vai embora ou o companheiro que vai embora, se for embora e não voltar durante dois anos, sumir, o abandono, de fato, poderá ser processado através de uma ação de uso capião, onde quem ficou poderá ficar com a parte dela ou dele. Lembrando que é só o imóvel de convivência do casal, não o conjunto, né? O monte-mor, não todos os bens, mas aquele bem, aquele imóvel que residiu o casal. Basta para isso que o imóvel não ultrapasse 250 metros quadrados e que o abandono seja de dois anos. Interessante, né? Então, vale a pena. Então, vamos lá. Você que quer aprender mais sobre direito de família, direito civil, sobre o direito no geral, continue acompanhando nossas aulas. Eu preciso muito da sua ajuda. Sabe por quê? Porque o professor, ele vive um momento que eu estou buscando projetos para ajudar o advogado iniciante. Então, por favor, indique para o seu colega iniciante, seu colega que está lá na sala de aula no último ano do curso de bacharel, nós precisamos de uma classe mais unida. O professor tinha isso já em mente, agora realmente vou focar, porque eu acredito que nós temos que ter um órgão, um departamento que faça algo melhor por nós, né? Tem que ter um curso chamado ponto de partida, tem que ter modelo de peça, tem que ter. O advogado precisa de apoio. Tem advogado que não consegue pagar suas contas. Tem advogado que não consegue advogar porque não teve isso na faculdade. E também, quando correr atrás de um curso, tem que pagar e pagar caro. Então, também é culpa da classe, é culpa do advogado. Tem que se atualizar sempre, né? Tem que se atualizar sempre. Mas também acredito que não é culpa só do advogado, mas é culpa da graduação, que é fraca, que é ruim. Então, estou falando aqui também, não é só das faculdades particulares, não, estou falando de faculdade pública também, a qual o professor já deu aula e vê que é tudo igual, não muda muita coisa, né? Seis e meia dúzia. E também, é culpa também de uma instituição, nós sabemos que a OB é sui gênesis, mas poderia, assim, na minha opinião, direito de opinião, você sabe que é um direito constitucional, poderia, assim, fazer melhor pelo advogado. Poderia criar um curso de 30 dias, ponto de partida, dando noção de gestão do escritório. Por que não? Sem pagar nada, né? Infelizmente, nós não temos isso. Não só essas palestras que a gente vê, numa seccional, são poucas, mas acho que não é, o trabalho não é esse, é um trabalho mais político do que um trabalho concreto de fato. Então, acredito que deveria ter uma mudança nesse sentido. Mas, eu peço sua ajuda para que a nossa classe seja mais unida, conto com você, tá bom? Continue acompanhando as nossas aulas, se inscreva no canal, tem o podcast, a rádio do professor também, tudo à sua disposição. Um abraço para você, sucesso na tua vida, na sua carreira sempre. Tchau, tchau, tchau.